Olá meninas, eu perguntei se vocês queriam laços ou flores? Algumas responderam que queriam os dois. Então hoje eu fiz um vídeo de laço e agora eu vou fazer um de flores. Vou ensinar como eu fiz essa flor. Para fazer essa flor vocês vão precisar da máquina de curta-fita, da pistola de cola quente, de linha e agulha, da pinça, dessa vez não vai usar pinça não. Até vai usar, eu vou mostrar para vocês como que faz ela sem ser franzida. Eu vou usar essa organza com glitter. Esse tecidinho aqui, ele é crepe patu o nome dele. Uma tira com seis centímetros e meio na largura total do tecido. A organza é na mesma largura. Para fazer essa flor eu usei dois moldes de pétalas. Esse... Aqui ó, o tamanho dele. E esse aqui. Esse molde de círculo também para acabamento. Você vai pegar a organza, o lado certo. O crepe patu, o lado brilhoso. Esse molde já está adesivado. Aqui, você cuidado para não usar essa parte. Essa parte aqui você pode até cortar. Pronto. Vai pôr o molde. Vai segurar assim para não... Porque uma parte do tecido está grudada no molde, mas a outra está solta. Por isso, você precisa segurar. Vai vindo aqui... E vai cortar. Eu não estou usando a maquininha rosa, porque essa aqui eu fiz uma adaptação. Para trabalhar com molde, eu prefiro trabalhar com ela. Que a haste ficou mais alta. Esse molde aqui maior, você vai precisar de 17 pétalas. Que é uma camada com 10 e uma camada com 7. E você vai cortar 17 peças com molde maior. E 5 peças com molde menor. Você vai cortar as 5 peças com esse molde. Da mesma forma que você cortou o outro. Se fosse muitas peças, você poderia cortar a tira do tecido mais estreita. Como são só 5, não precisa. Eu acho que cortar as tiras fica melhor na hora de cortar. Para você não ficar com aquele pedaço de tecido imenso escorregando. Aqui eu já cortei a quantidade de peças que são necessárias. O molde maior e do menor. Agora, você vai franzir. Vai começar pela camada com 10 pétalas. Você vai franzir assim mesmo. Pequenininho. Aqui no final, você não vai deixar assim. Você vai sempre dar essa viradinha para cima. Em todas as pétalas. O que acontece? Uma camada, uma pétala vai acomodando na outra. Ela vai ficando assim. E é assim mesmo que é para ficar. Tchau. 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 eats pétalas, e agora vai fechar. Essa parte aqui, essa é a primeira camada, você vai deixar mais ou menos assim. E já pode fazer o arremate. Agora você vai arrumar. E reserva. A segunda camada eu também já franzi. Você vai franzir do mesmo modo, a única diferença é que você vai usar sete pétalas. Vai fazer o arremate. E também vai deixar um buraquinho. Esse aqui pode ser assim. Já pode vir aqui e arrematar. As três voltando a agulha, para o nó ficar bem seguro. Aí você dá uma arrumadinha. E reserva. Agora eu já franzi as cinco pétalas menores. Vai fazer o arremate. Esse daqui, você vai puxar até o finalzinho. Não precisa deixar buraquinho não. Esse daqui. Vai arrumar, ó. Ela fica toda arrumadinha. Ela fica toda arrumadinha. Agora você vai fazer o seguinte. Vai posicionar a segunda camada em cima da primeira. Pétalas desencontradas. Já tem a posição. Vai passar cola aqui em volta. E vai pôr a segunda camada. Para ver se está certinho, centralizado, você vira aqui ao contrário. E vai ver isso aqui. E vai ver a segunda camada lá. E vai arrumar. Apertando para ir colando. Agora, você vai fazer a mesma coisa. Vai botar a terceira camada. Passa cola. Também pétalas desencontradas. Vai fazer a mesma coisa. Vai virar aqui para o fundinho. Para ver se está centralizado. Não posso nem pôr a mão aqui que está cheio de cola. Seu povo vai colar meus dedos tudo. Agora, se você quiser colar ela na faixa. A cor que eu achei que combinaria com essa tonalidade. Seria essa. Como ela ficaria se fosse na faixa. Eu não vou colar. Vou ensinar só a fazer a flor. Agora, você vai pegar esse botãozinho de manta. Eu seguro aqui nessa pedrinha. Passo cola com cuidado aqui. E colo aqui no meio certinho. Você pode cortar o círculo para o acabamento. Você pode cortar o... Pegar o crepe patou. Lado fosco com lado fosco. Juntou os dois. Pode ser um feltro. Mas é que o feltro que eu tenho em branco ali. Ele está muito fininho. Para fazer o acabamento. Eu não vou fazer o acabamento dela. Porque eu não sei onde que eu vou... Onde que eu vou colar ela depois. Mas você pode colar um bico de pato. Você pode botar em um arco. Pode colar onde você quiser. A flor está pronta. Espero que vocês gostem. Se gostou, curte. Se inscreve no canal. E aguarde que em breve tem novidade.